E fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu e dessa vez eu trago pra vocês mais um vídeo de Brackman E mano, esse episódio aqui vai ser doido, porque vai ser doido? Porque hoje eu tô doido, tô tomando muita cola com açúcar Pra ficar doidão chapadão Enfim galerinha, se você gosta desses vídeos de Brackman, mas não esqueça de deixar aquele like boladão Porque nós estamos dando um grande progresso, mano, tô ficando feliz, velho Tô ficando feliz, hoje nós vamos fazer umas coisas muito loucas aqui, mentira Aqui, eu quero só dar uma atualizada pra vocês, eu ainda não terminei aqui lá, tá? Você desculpa, porque deu preguiça Mas aqui, mano, o que importa é que eu fui lá no Nether, enfrentei os caras do Nether e mais Nethers E eu fiz isso aqui, mano, isso aqui tá ficando muito bonito, velho Olha isso aqui, mano, nossa noizinha de cantar, muito bonito Enfim, nossa senhora, deu um... Ah, deixa eu já fazer uma coisa aqui já, né, pra ver aqui como é que tá pegando Só que não tá pegando, acho que o máximo que eu quero Mas enfim, galera, dizem quantos livros eu tenho que pôr, porque eu não sei Mas enfim, tá bonito, tá bonito, tá beleza Tá bonito, tá beleza, tá beleza Enfim, é que também não tem mais livro, né, então eu teria que pegar mais livro Mas isso, né, deixa pra dar uma aprimorada mais pra frente Porque nesse episódio é o seguinte Eu dei uma grande minerada, acho que fiquei umas 3 horas minerando Já é a segunda dessa aqui que eu faço, mas tudo bem E eu acho que não tem mais coisa pra fazer E eu consegui muito, muito desses titrinhos E fala que eu peguei de alguns baúzinhos aí, mano, dos caras emprestados aí, mano Porque é o seguinte, né, mano, eu tenho que meter o louco Mas é, assim, mano, é... É que na verdade, aquela casa lá, não tinha ninguém Tá, me perdoem Mas enfim É, deixa eu ver o que falta... Ah, é, faltava o capacetão do nosso zoom E agora é o seguinte, eu tenho que fazer aqui Um negócio muito louco, tá ligado, mano Eu quero fazer todos os heróis bão Porque nós é bão Se nós não for bão, nós não é bão, não é mesmo Eu quero fazer o Falcon, porque o Falcon é um herói muito bonito Então eu já vou pegar o Falcon aqui já E já vou deixar ele aqui já pra nós ir preparando Mas, meu Deus do céu Calma aí Deixa eu arrumar esse filme inventário aqui, mano Porque esse filme inventário, ele é uma loucura total, mano Ele é uma loucura total Deixa eu guardar essas coisas aqui que nós não vamos usar agora Não, isso aqui nós vamos usar daqui a pouquinho Deixa eu guardar essas coisinhas aqui que nós não vamos usar Isso aqui nós também vamos usar daqui a pouquinho Deixa eu ver aqui, então Vamos ali em cima e ver quantos heróis nós podemos colocar aqui Que não são todos, mas vamos colocar os principais, tá ligado Os principais, os mais bonitos do mundo Então já vamos arrumar aqui o Falcon Mano, o Falcon eu sei que ele é um herói Nossa, deixa eu guardar aqui Nossa Senhora, mano Se falar que não tá bonito, mentiu Meu Deus, meu Deus Beleza, deixa eu ver Beleza, nós tem mais É, nós tem herói pra caramba pra pôr ali Não sei se eu vou conseguir hoje Mas enfim, eu vou colocar o máximo que eu consegui É, deixa eu ver se tem mais Ó, Geometry Green Ó, Arqueiro Verde Tem umas coisas aqui que eu não sei o que é Reverse Flash Esse aqui eu já tenho Esse não tenho O Kill Frost eu já tenho Seno Cacto Ô, eu não tenho Seno Cacto, mano Ô, cadê? Ah, meu Seno Cacto eu perdi naquela mochila que bugou, não é mesmo? Ah, mano, meu Seno Cacto, respeita Hum, deixa eu fazer aqui Todo mundo faz isso aqui, mano O meu negócio é fazer os rival aqui, entendeu? Porque eu sou um pouco mais dark Sou mais obscuro aqui Nós é mais doido Nós é gol, mano Nós é gol, não é gol Se não for gol, nós não é gol Pô, nós é doido aqui Não é doido Tem essa não, não é doido Tem essa não Aqui é tudo doido mesmo Deixa eu ver aqui Ah, eu tenho que fazer o Deadpool, né, mano Ih, rapaz, vai faltar de novo Ô, meu parça Nós, mano Mas eu vou dar um tempinho pra mineração agora Porque eu tô cansado de minerar, mano Eu tô cansado de minerar Pelo menos vamos conseguir fazer Colocar alguns heróis aqui Que nós quer Que nós quer Deixa eu fazer aqui E vou colocar Não, vamos Tá, vamos colocar Vamos colocar aqui mesmo Vamos colocar aqui mesmo Não, eu vou colocar nos cantos ele Porque daí eu acho que vai ficar mais bonito Tem o Senhor Cacto Ih, rapaz, o Senhor Cacto é muito bonito E aqui nós colocamos O Flash Reverse Flash não Flash Rival Cê é louco, tio Não, se falar que não tá ficando bonito Mentiu Hum Deixa eu colocar aqui Esse aqui então Que esse aqui vai ficar pela metade mesmo Mas pelo menos é o nosso próximo herói Que nós vamos fazer Que é o Deadpool E, é Bom Nossa salinha de herói Tá lindo demais, mano Tá Finaliz... Nós temos que finalizar essa sala de herói aqui, mano Eu tenho que finalizar ela, mano Eu tenho que finalizar ela Mas como que eu vou finalizar a sala de herói, mano Tem herói pra caramba Pra pôr ainda Eu não sei o que fazer, mano Ai, meu parça Tinha que fazer aqueles Mais Mar Nerdim E sair minerando por aí, mano E sair minerando por aí Pra nós conseguir fazer tudo o que eu preciso, mano Ai, meu parça Preciso ouvir esse barulho Foi algum meteoro que caiu aqui perto Meteoro na baixão Explosão de sentimento Que destrói o meu quintal Ah, como eu odeio esses meteoros Eu sei, gente Eu rimo muito mesmo Pode falar O que que eu vou fazer? Eu vou fazer umas Miner Jim E vou lá pegar Vou pegar mais daqueles Tritânios Se eu consigo Eu vou ficar aqui mais um tempão aqui pegando Porque eu quero finalizar hoje Todos os heróis que eu quero Pelo menos Pelo menos todos os heróis que eu quero Entendeu? Ainda falta mais algum Falta o Capitão América Falta o Terminal Falta o Dark Arqueiro Porque eu quero ter o Dark Arqueiro É E Eu acho que Não É Não sei É Bom Pelo menos Mais algum Dois, pelo menos Eu não sei Eu vou voltar quando eu conseguir pegar Um pack e meio de Tritano Eu acho que vai ser o suficiente Para finalizar mais um ou dois heróis Aí nós dá um jeito de arrumar ali Deixar bonito Porque É mais ou menos isso Que eu quero Para a minha vida Enfim Vamos lá fazer aqui uns negócios Eu sei que eu tenho aqui Nas minhas bolsinhas Que me torna louca Eu tenho aqui Eu vou fazer E quando eu fazer tudo Eu volto Porque hoje eu só quero finalizar os heróis Só Zero pra minha Não sei se durar a cara dele É o pato e você Uma noite de prazer Toma aqui É os cinquenta reais Olá Voltei gente Então Seguinte Eu meio que Fiquei aqui conversando E o pai Olha Eu já gerei um pouco Na mineração Pois eu mostro Para vocês O tamanho daquele buraco Minha dona senhora Mas tudo bem Eu acho que me empolguei um pouco Porque é música né gente Às vezes você está ouvindo música Assim E eu falei Nossa Eu estou aqui Há quatro horas Minerando É basicamente isso Mas enfim galera Finalmente Eu acho que isso aqui É o suficiente Para nós conseguir Terminar Os coisas que eu quero Eu não quero pegar uns dark Aqui porque eu sou bem Desses mesmo né Quero pegar aqui Todos os heróis Zika Capitão Capitão Não Nossa Mas tem uns caras aqui Que é Black Ou Canário Negro Vamos pegar o Canário Negro Também Eu quero pegar Todos os heróis Canário Negro Zika Para quem não sabe O que é Só assiste aí Os bagulhos Tem o Pantera Negro Vou pegar o Capitão América Porque é Capitão América O Capitão América Capitão América Gente Uhul Mas só para pegar mesmo Beleza Calma lá Nossa senhora Gente Eu acho que eu Meu Deus Eu acho que eu Realmente me empolguei Mas o ruim é que eu não tenho Mais redstone Não tenho mais cacto Não tenho mais nada E eu ia fazer plantação de cacto Mas agora como é que eu vou fazer Plantação de cacto Se eu basicamente Não tenho mais Bom Essas são as As desvantagens Que acontecem Quando a gente né Exagera nas coisas Sem pensar O Canário É muito lindo Mas enfim É Para quem não sabia É uma mulher Só quem assistiu sabe Não precisa de mais Quanto? 1, 2, 3, 4, 5 Mais 5 heróis Vamos lá Vamos lá Mais 5 heróis Para finalizar Todos os nossos Finalizations Deixa eu ver mais O Pantera Negra Como é que eu posso esquecer Do Pantera Negra Pantera Negra Pantera Negra Pantera Negra O Colosso O Colossão Para quem não sabe Ele já tinha pegado Esse armador É muito legal Esse cara Ele é bem forte O Colossus É Então o Arqueiro Eu já peguei Deram para o Falcon Eu já peguei Eu não sei Que doido é esse Arqueiro Verde Senokato Nós já tem Zoom Nós já tem Batman Nós já tem Ah Toma Esse cara aqui É meio louco Antoine Nós já tem Arqueiro Nós já tem Arson Nós já tem Eu preciso ver aqui O que que está Para nós pegar Isso aqui Nós já peguei Isso aqui É a jaqueta amarela Eu chamo Mas não é a jaqueta amarela Que é o Jack Jackson Eu não sei Mano Eu não sei Tá ligado Será que eu pego Arqueiro Verde Pega isso aqui Vamos pegar isso aqui Eu não sei Que esse cara Vamos testar agora Para ver o que ele faz Também Parece ser doido A armadura dele O que que é isso aqui Geone Que doideira é essa Meu parça Que doideira é essa Pera aí Deixa eu Deixa eu sair daqui Porque eu posso Explodir tudo Vamos descobrir O que faz essa armadura Aqui 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 Ele tem máscara Não Não faz nada Meu Deus Meu Deus Meu Deus Que isso Meu parça Que louco Que doideira Foi essa Mano Gostei Cê é louco Tio Oh Para com isso Que doideira Mano Cê é louco Cê é louco Mano Dois Pavamado Um cara Fiquei pavamado É eu Pavamado Aqui Cold Resistência Eu não sei O que que é Cold Mas eu vou pegar Esse aqui Porque ele parece Bonitão Mas já descobri Qual que é o poder dele Aqui Nossa mano Que doideira Foi isso A ver Que louco Mano Esse cara Aqui é muito Zica Na moral Olha isso Mano Cê é louco Fiquei Esse aqui é muito doido Muito doido Muito doido Peraí Deixa eu até ir pra fora Aqui Porque Tem uns poderes Aqui Que Olha Tá Esse aqui Ele só tem resistência A alguma coisa Deve ser frio Não sei Alguém me diz O que esse cara faz Pelo amor de Deus Eu não sei Não faz nada Inútil Esse aqui é um inútil De verdade Às vezes ele faz Só a carma dele Tem esse também Eu não sei Galera Eu não sei Me ajudem Mas enfim Doideira Doideira Esse trem aqui Tem um cara De explosão Aqui que eu achei Doideira Na moral Vou até usar ele Um pouco Vou deixar um pouco Nosso herói de fogo De lado Mas mentira Eu não posso Porque ele voa Deixa eu tirar aqui Doideira Eu gostei de ser Não Na verdade Pantera Negra Blackpant Pantera Negra Tá aqui Você é louco Tá todos os heróis Mano Esse herói Que é doideira Esse herói Que eu gostei Mano Mano Praticamente fechou Todos os heróis Estão aqui Eu precisava Só de mais uma armadura Você não consegue fazer Mais uma Só pra ficar ali Todos eles ali Bonitinho E quando eu for pegar uma Fica tipo Ainda completa Entende Tipo Nunca Fique faltando Feio ali Acho que dá Pra nós pegar Mais um Mas eu não sei O que eu pego Será que eu pego Flash Acho que dá Pra pegar o Flash Só pra Não Mas o Flash Pô Flash Batman já tenho Blackpantel já tenho Capitão América Já tenho Dark Ark Já tenho Acho que eu vou pegar O Não sei O que eu pego Tô doido Aqui Full 7 Dirture 2 Deixa eu ver Se tem aqui O Green Acho que eu vou pegar Isso aqui O Arqueiro Dos Verdes Acho que Não vou Com esse Pegar inteiro Nossa Faltou bem pouquinho Faltou bem pouquinho Vamos pegar O dos Arqueiros Dos Coisa Pra finalizar Nossa sala Pera aí Acho que eu até tenho Não é possível Será que eu tenho Aqui em alguma Bolsa Me perdida É possível Que eu tenha É possível Que eu tenha Não Aqui não tenho Aqui também não tenho Aqui eu tenho Bolsas Dentro de bolsas Sério Eu preciso Tipo De muito pouco Tipo Muito pouco Nossa Sacanagem Não ter Cadê Minhas outras Bolsas Dentro de bolsa Minhas outras Bolsas Dentro de bolsa Gente Aqui também não tem Tem outras coisas Que não é o que eu quero Aqui Opa Tem um Será que vai dar Mano Será que esse um Aqui vai ser o canal Ele vai ser o que vai Ah mano É pouco Nossa Falta mais um pouco Ainda Ah velho Vou ficar muito triste Mano Na moral Outra Última bolsinha Não tem nada Ferrou Nossa Faltou um só Mano Que sacanagem Meu parça Tá mas não tem problema Pelo menos ele tá Quase completo Ah Tecnicamente Tá Vamos dizer que tá Completo Tá bonita Tá bonita Beleza Tá 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 Vamos Meu Deus De céu Ai meu parça Faltou um só Mano Mas finalizamos A nossa Nossa sala de herói Mano Olha o tanto de herói Que nós tem Mano Que maluco Eu sou doido Sou doido Da cabeça Mano Só heróizica Mano Mano Fala aí qual que é o herói Preferido de vocês Desses aqui Mano Eles tem herói pra caramba Enfim Eu espero do fundo do coração Se você gostar desse episódio Mano Se você gostou desse episódio Deixa aquele like boladão Não esqueça de compartilhar Com seus amigos Mano E isso aí O Skyrim vai nessa Até o próximo episódio Eu preste Falou e fui Meus gol